Oi gente, está no ar mais um TV Pet Show, o seu programa pet preferido. E olha, para variar o programa está incrível, dá uma olhadinha no que nós preparamos. A doutora Mirza Mello nos fala sobre o uso da pele de tilápia para o tratamento oftalmológico. Mitos e verdades sobre gatos com a doutora Vanessa Aires. Temos também alimentação natural com o zootecnista Luiz Solano. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Olá, tudo bem? Também, dia 19 de maio, a gente preparou um simpósio para que nós, os médicos veterinários parceiros, que já usam os serviços do Centro de Imagem e do Centro de Olhos, pudéssemos discutir um pouco sobre tomografia computadorizada. Se você é médico veterinário ou estudante de veterinária, a gente vai fazer uma versão online para que você não fique de fora. E eu estou aqui com o Solano Júnior, que é zootecnista e atua na área de nutrição animal. Tudo bem, Solano? Oi, tudo bem. Muito prazer. Prazer é todo nosso. Muito obrigado por aceitar nosso convite. E a gente vai falar de um assunto que é, assim, o assunto do momento e que muita gente pede para a gente falar. A alimentação natural. Mas, primeiramente, eu gostaria que você falasse como é que a zootecnia atua nessa área de nutrição. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a equipe pela possibilidade de estar aqui, representando diversos profissionais dessa área. Então, é uma realização pessoal muito grande. E falando sobre a zootecnia, ela foi criada especificamente, inicialmente, para a área rural, para os animais de produção. E eu vejo a zootecnia hoje como um curso onde você estuda como aperfeiçoar características nos animais. Então, a nutrição, ela entra como um fator fundamental para estar aperfeiçoando. Nos casos dos animais de produção, é como aumentar a produtividade daquele animal. No caso dos animais de companhia, eu vejo como uma possibilidade de você melhorar a saúde desse animal. Como você aumentar a longevidade desse animal. Então, a zootecnia tem entrado nessas novas áreas, tem entrado em outras áreas além dos animais de produção, como também os animais silvestres. Então, os zootecnistas, os profissionais zootecnistas, têm entrado cada vez mais nessa área pet. E essa questão da alimentação natural, ela vem mesmo para melhorar a qualidade de vida do animal. E é isso que eu queria perguntar para você. Muita gente fala, acho que muita gente pensa que a alimentação natural é eu, vou fazer a comida aqui e vou dar. Não, não tem nenhuma. Explica para a gente exatamente o que é a alimentação natural. A alimentação natural é uma dieta que é fornecida para o animal, que ela leva o princípio, o intuito do natural, como já diz o nome. Então, ela não vai ingredientes sintéticos, não entra substâncias químicas. Então, e o fato também, mais importante de todos, ela tem que ser balanceada. Então, é por isso que ao fornecer um resto de comida, o resto do jantar, ou qualquer alimento de forma aleatória, isso não é considerado uma alimentação natural ou uma dieta caseira balanceada. Ela tem que estar dentro desse princípio do natural e tem que ser balanceada por um profissional para ser fornecida ao animal. Por exemplo, a ração, a ração ela é um alimento balanceado, ela é formulada por profissionais. E a gente quer integrar esse princípio justamente na alimentação natural. Então, a gente quer maximizar a saúde dos nossos pets. Então, não adianta eu decidir, agora vai ser na alimentação natural e eu tiro a ração, que é uma coisa já ali com os nutrientes certos e aí eu acabo tirando os nutrientes se eu fizer da minha cabeça. Isso, exatamente. Você pode acabar que, ah, decidir trocar para a alimentação natural. Você tem que ter todo um conhecimento, você tem que ter um acompanhamento profissional, você tem que saber os ingredientes que você está comprando, a qualidade deles. Então, às vezes, o tutor opta por estar trocando da ração industrializada para natural e às vezes ele pode estar piorando a saúde do animal. Então, tem muitas questões que têm que ser levadas em consideração quando o tutor decidir mudar para a alimentação natural. Solana, e em que casos eu posso oferecer? Assim, meu animal está doente, é melhor para ele a alimentação natural? Ou eu posso mudar? Não, a partir de hoje quero dar a alimentação natural, vou contactar o médico veterinário. Em que casos eu posso mesmo oferecer a alimentação natural? O caso da alimentação natural é interessante porque existe a possibilidade de individualização da dieta. Apesar de podermos realizar isso com a alimentação industrializada, que seria a ração, ela é formulada com base em dados gerais sobre tal espécie, como, por exemplo, o cão e gato. No caso da alimentação natural, ela é feita e formulada especificamente para aquele animal. Então, ela tem essa vantagem, só que não existe um caso específico que você deva ou não formular. Existem situações e situações. Existe, por exemplo, a necessidade de um animal que ele tenha um apetite mais caprichoso, que seria interessante fornecer a alimentação natural. Ou um animal está doente e você quer ter todo um acompanhamento especializado, mais direcionado para o seu animal, então a alimentação natural entra bem aí. Então, a alimentação natural, no fim, ela é uma alternativa alimentar, que tem crescido muito, ela é ótima justamente para a saúde também do animal, que pode estar entrando, substituindo a ração. Então, no fim, não existe um caso específico, mas com o acompanhamento nutricional, com a dedicação do tutor, eu não vejo por que limitar. Eu vejo que pode inserir de acordo que haja a compreensão justamente do profissional e também do tutor. Uma pergunta que pode ser meio óbvia, mas eu acho importante fazer mesmo assim. Só o veterinário ou os autoequenistas podem fazer a alimentação natural, pode fazer esse acompanhamento. Eu não posso, uma pessoa que não tem essa formação, fazer um acompanhamento do meu pet, não, né? Sim, somente o usotecnista e o veterinário podem estar realizando essa formulação e esse acompanhamento nutricional do seu animal. De forma alguma, outro profissional ou uma pessoa que não tem uma formação pode estar formulando e disponibilizando ou prestando acompanhamento para os seus animais. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essas receitas de website, com essas receitas que você pegou do seu amigo, porque às vezes pode até funcionar para o animal dele, mas não funciona para o seu. Então, é muito interessante buscar um profissional capacitado, seja ele ou tecnista ou seja ele veterinário, para poder estar entrando nessa nova alternativa alimentar. Só falando uma coisa que você me falou antes da entrevista, que eu achei muito interessante falar, tem gente que quer fazer isso, mas não tem tempo, porque você tem que ter um pouquinho de disponibilidade, né, para cozinhar. E aí você me falou das cozinhas pets, como é que funciona? Exatamente. Um grande problema da alimentação natural é o investimento de tempo, porque é o tutor que vai ter que comprar os alimentos, é o tutor que vai ter que estar preparando essa dieta, e muitos tutores, às vezes, não têm tempo na correria do dia. E tem surgido aí no mercado as cozinhas pets, que são justamente para evitar esse problema com o tempo. Então, um profissional adequado, sendo zootecnista ou veterinário, formulando uma dieta natural, dieta caseira balanceada, e entregando para essa cozinha pet, ela vai fazer toda essa dieta para o seu animal, com base em uma certa demanda, e vai fornecer para o tutor. Então, aí já temos a... já tiramos o problema do tempo, da questão do tempo. Então, isso veio para facilitar o mercado. Fornece tudo congeladinho e você vai só... Exatamente. Ele fornece congelado, você insere no seu freezer, para poder manter congelado, para aumentar a data de validade, preservar a data de validade, e aí você descongela e fornece para o seu animal. É extremamente prático. Então, as cozinhas vieram para facilitar a vida de certos tutores. Solano, muito obrigada. Nosso tempo já acabou. O papo foi tão bom que passou rápido. Mas antes de encerrar, eu gostaria que você falasse suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Eu utilizo o meu Instagram, arroba SolanoZootec. É um Instagram que eu tenho utilizado para passar informações, trazer informações sobre como alimentar os seus animais, não só com uma alimentação industrializada, mas também com as dietas caseiras balanceadas. E eu tenho tentado, é um desafio, mas trazer isso de uma forma leve para poder estar ensinando as pessoas a conseguir manter a saúde do pet deles, a aumentar a longevidade do pet deles. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigada. Está certo. Estabula One Estabula One Estabula One Legenda Adriana Zanotto